Música 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 Bora Bisoto, tá na sessão aí Bola Bisoto, Carreada do Bolsonaro Nossa senhora, deu um trabalho aqui agora Tem um plaquinha aqui ó Tem um plaquinha aqui ó Tem uma plaquinha aqui ó Música Agora você está em um comboio Somente um líder do comboio Pode montar eventos E lembre-se, agora o fantasma automático Está desativado, então Seja bonzinho O legal é que pelo menos a gente joga com medo dos carros Que Seleção Cadê vocês Cadê, deixa eu ver onde tu tá Ah, tu tá no H Ah, tu tá no H Cusina só na casa né Cusina só na casa né Como que você vê, como que você vê onde tá os outros Como que você vê onde tá os outros Você aperta Start Aí Aí O ponto verde é a gente Achei Eu tô descendo pra aí Tô descendo pra aí Tô descendo pra aí Tô descendo pra aí Mas aí como é que faz? Faz missão junto? Ou que é o bisogno de jogar junto assim? Nada do mundo junto É só ver os pacotes que vai vir de coisa Curva à esquerda Como é que tá o Peralta Pelo menos Rata aqui Rata rata Você ganhou um ponto de habilidade Passar com tudo Você pode usar seu ponto de habilidade aqui Para desbloquear as maestrias de carro Cada carro tem seu conjunto próprio Oferecendo benefícios e bônus exclusivos Mas pontos de habilidade Podem ser gastos em qualquer carro que você possua Tem que me dar aqui Passou direto você Passou direto Acho que dá pra auto-iniciar quando Passou direto Só que chegar lá não tem que iniciar Combo aí que é esse que é o mais distante do outro Após Opa Tá se passando uma plaquinha aqui Teatterom Tem outra plaquinha aqui velho Quando for seguro Dê minha volta e retorne Opa Ei xô Ei xô Boa prova. Achei outra casa, se tivesse para trocar uma casa na outra. Onde é que está essa casa aqui? Nossa, dentro do espiroto. Parabénalto inicial. Ei, você está legal? Não, tranquilo, é para bater mesmo nessas coisas. Era um quadro de bônus. A equipe da Kira ocultou ele por todo lado. Esse aí é só para aumentar a sua influência. Ae, fechando, topão. Vamos para onde? Operação. Já estou aqui. Não se preocupe. Quem gostou dele? Caralho, cadê? Espera. Essa Lamborghini ficou muito tesão, mano. Olha essa roda, mano. Puta que pariu. Não chegou nada. Como é? Agora chegou. Agora deu. Chegou também, Bisouro. Chegou, chegou. Chegou, chegou. 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 Tá com o G2, mano. Ah, a gente teve mais grande essa corrida. Vambora, vambora. Pissou pro game, tá ali, ó. Tancinha. Ah, acabou do mesmo. Olha, Nenco, sujando. Olha, Nenco, sujando. Nenco, sujando, Nenco, sujando. Jogando pra fora. Ô, filha da f***. Eu vi o melhor do melhor aparelho ali. Poupou o carro que vai sair de mim. Ah, mano, que caramba. Fiz o dano de acombinação sujo, já fico forte. Todo mundo de foco. Cuidado de ficar aqui. O carro não tá turnado, mano. Puta que pariu. Ah, quando o carro não é mexido, não dá, mano. Vai para o carro. Vai para o carro. Tô batendo aqui, ó. O carro não vai ficar muito forte, mano. E aí Já foi, andy-tee, que foi o bros É muito churando, mano, esse cara. A gente tá correndo na mesma pista? Tem. É muito lento, cara, tá doido, mano. Ford Fox, vocês pegaram? Tá. Olha lá, o cara tá com um S2, mano. Olha só a diferença, cara, né? Puta que pariu, né? Tá por isso? Tá tudo com carro, o pessoal tudo com um S1, S2. Claro que vai ganhar. Mas como é que faz o seu escolher? No começo lá? Porque eu só dei uma opção. O cara tem uma diferença. É, claro que aí o cara tem uma diferença aí no lado, mano. Tomei. Mano, tem como tu ser fazer estreção, ou Alan? Só jogar só nós? Não sei, mano. Não sei, mano. Entrei ontem, pô. Ontem de tarde. Vai quebrar a audiência da Globo, no debate. E aí Eu acho que isso é equipe Ah, caralho Eu acho que isso é equipe Eu acho que isso é equipe Eu acho que isso é equipe Tá ligado Oh, caralho Porra, mano Eu acho que isso é equipe Ok 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 Ok